Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre cabelos. Eu quase não gravo vídeo sobre cabelos, mas eu tô querendo começar a falar mais sobre isso, porque eu tô começando a cuidar melhor do meu cabelo. E hoje o vídeo é sobre o óleo de coco. Aquele óleo de coco extra virgem, né? Natural. Então, né? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Se você não quiser ouvir a história, que eu vou contar agora aqui sobre o meu cabelo, como é que ele tá, blá blá blá, eu vou deixar aqui na tela qual o minuto que você tem que pular, pra eu não ouvir a historinha. Que vai direto pra como eu faço a aplicação dele. O meu cabelo natural é essa cor aqui, né? Estão vendo? É um castanho médio. E quando eu tinha o cabelo natural, meu cabelo era muito brilhoso, muito hidratado, eu tinha o cabelo assim, quase na bunda, e ele era todo com o mesmo volume, ele não era fino nas pontas. Tinha um cabelo pesado. O único problema que eu tinha era um pouco de frizz, meu cabelo sempre deu um pouco de frizz. Aí eu hidratava, tal, mas eu nunca me preocupava assim, ai, fazer nutrição, reconstrução, hidratação. Eu comprava máscaras e fazia. Toda vez que eu lavava, eu hidratava o meu cabelo. E eu tinha um cabelo muito bom. Então assim, eu nunca me preocupei muito com ele, porque o que eu fazia era suficiente. Tipo, tinha o frizz, mas também não era uma coisa que super me incomodava. Também não era tanto assim, era um pouquinho. Às vezes se eu passasse a chapinha, baixava, então tava de boa. Tava nem aí pro cabelo. Enfim, não é que eu não cuidava nada, como eu falei, eu hidratava sempre, usava shampoo meu tipo de cabelo, blá, blá, blá. Usava protetor térmico e tal, fazia assim o cuidado básico, mas eu não tinha aquela coisa, cronograma capilar, blá, blá, blá. Não tinha aquela coisa mais a fundo. Eu comecei a fazer meshes no meu cabelo, fazer luzes. Aí a descoloração começou realmente a detonar muito meu cabelo. Aí eu tinha aquele cabelo super comprido, só que ele começou a ficar muito fino nas pontas e quebrar muito. Aí o que aconteceu? Eu cortei ele mais ou menos nessa altura aqui. Eu gostei, sabe? Porque assim, também ficou mais prático e tal, e meu cabelo só que ele tava muito fininho. Mesmo quando eu cortei aqui, ele era mais fino do que ele tá agora. Quando eu mudei também de cabeleireiro, porque minha cabeleireira foi embora. Aí quando você muda, todo profissional tem um jeito um pouquinho diferente de fazer. Ele acaba não pegando as mesmas mechas e tal, e sempre muda um pouco o cabelo. Então ele acabou quebrando mais um pouco. Essa nova cabeleireira que eu comecei a fazer, ela fazia bastante quantidade de mecha. E bem branca. E acabou detonando bastante o meu cabelo. Até no começo eu gostava muito. Mas depois eu fui vendo, meu cabelo tava assim, totalmente quebrado. E não tinha hidratação que eu fizesse, não tinha nada que eu fizesse que melhorasse. Aí o que eu fiz? Eu pensei, não, vou dar um tempo pro meu cabelo. Não vou mais fazer mecha, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô esses meses todos, sem fazer nada. Por isso que ele tá com essa raiz toda. Aí então eu tô naquela dúvida, se eu faço umas mechas bem pouquinhas... Tudo assim, pra dar uma disfarçada. Se eu passo um tonalizante pra dar uma escurecida, ou se eu deixo assim. Por enquanto, como eu não decidi, eu tô deixando assim. Então, enquanto isso, eu tô hidratando muito o meu cabelo, eu tô cuidando. E olhando na internet, eu vi que o óleo de coco tinha muitos benefícios pro cabelo. Principalmente nessa parte do frizz, né? Que a umectação, ela melhora muito o frizz e dá brilho. Então eu pensei, não, vou tentar fazer. Então eu comprei esse óleo de coco aqui, que é dessa marca Copra. Ele é o óleo de coco extra virgem, com acidez máxima de 0,3%. O que que quer dizer isso? Tem o óleo de coco virgem e o extra virgem. E tem outros óleos de coco que não são nem virgem e extra virgem. São inferior, vamos falar assim. Pra te usar na tua pele e no cabelo, o melhor é quanto mais virgem ele for. Tipo, o extra virgem vai ser melhor, porque ele é um óleo mais puro. Ele é mais limpo, assim, sabe? Ele é bem transparente, translúcido. E tem um cheiro bem suavezinho de coco. É um cheiro tipo da água de coco, que é um cheiro de coco mais suave. E ele fica assim, líquido, em temperaturas acima de 25 graus. Abaixo de 25 graus ele fica sólido. Ele fica aquela pastinha. Eu não guardo ele na geladeira, porque não precisa guardar na geladeira, mas se você quiser pode. Os óleos, em geral, não precisam ser guardados na geladeira. Então eu não guardo, porque eu acho que assim, nessa forma líquida, é mais fácil de aplicar. E o óleo virgem, que não é o extra virgem, muita gente indica pra usar na culinária. Mas assim, não qualquer comida. Esse extra virgem, o ideal é ser usado ele sem aquecer ou aquecendo só um pouco. Só que não é assim, quanto mais puro, mais pode aquecer. Não é bem assim. Esse que é mais puro, se você aquece ele, eu não lembro exatamente quantos graus que pode ser aquecido. Mas você pode notar, quando ele começar a evaporar, sair aquela massa, é porque ele tá oxidando. Então nesse processo de oxidação, ele perde suas propriedades, seus nutrientes. Então ele já não vale tanto a pena. Então você vai tá pagando mais caro no produto que é mais puro e tá perdendo toda essa pureza dele. Então você pode usar o virgem pra usar nos alimentos quentes, quando você vai aquecer. Ou, por exemplo, pra fritar alguma coisa, que ele vai acabar evaporando. Não tem problema, porque ele vai mais ou menos se equiparar a esse aqui aquecido. Em resumo, seria um desperdício você usar esse aqui, que é mais caro e mais puro, pra aquecer a ponto de ele evaporar e perder as propriedades dele. Enfim. Vamos para o que interessa. Eu pego um recipiente como esse e uma colher de sopa. Eu coloco seis colheres de sopa. São rasos, porque ele tá líquido, né? Se ele tiver sólido, não vai ser seis colheres, porque o nele sólido vai acabar ficando mais cheio a colher. Aí vai dar uma maior quantidade. Como ele tá líquido, fica uma colher bem rasinha. Então eu coloco seis colheres no recipiente qualquer. Eu uso esse aqui grandão, mas nem precisa, porque não tem um menor. Mas, enfim, eu coloco nesse recipiente. Eu separo meu cabelo assim em dois e vou aplicando com a ajuda de um pincel. Agora vocês vão ver como eu aplico ele nos cabelos. Então eu coloco ele nos cabelos. Eu coloco ele nos cabelos. Então eu coloco ele nos cabelo de 6 colheres. Agora vocês vão ver como eu aplico ele nos cabelos. Então eu coloco ele nos cabelos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto